O que é o meu time de área daqui a pouco? É mil, hein? O que é o teu time? Palmeiras, né? Santos. Palmeiras, é bem melhor. Ah, vamos lá. Parou o futebol, tem uns pais atrás de nós. O que é que tem gente caindo aqui? Ah, rodo. Então agora é hora de... ...mitar. O senhor é meio horrível quando você cai senhora. É. Estou olhando a pistorinha. Vim na terrestre aqui. Acabou as balas. Peguei mais bala. Ah, velho, tem um capão. Vamos ver, deixa eu matar ele. Boa, vai. Tem um cara embaixo. Ah, tem que me levantar porque eu pulei e tava sem vida. O cara lá de cima tem que morrer, velho. O cara lá de cima tem que morrer, velho. Tem um cara aqui embaixo. Pô, aquele cara lá que eu tinha matado na pistorinha roubaram meu Quito. Tô chegando aí pra tentar utilizar, aguenta aí. Tem um só? Acho que é. Onde que ele tá? Onde que ele tá? É comigo, ele tá de caminhão. Não. Cara... Tá aqui perto, mano? Onde que ele tá? Onde que ele tá? Vou descer aqui pra escada. Cadê o barril? Tô aqui do outro lado do galpão. Acho que ele tá na parte de baixo aqui. Eu tô aqui na empilhadeira. Olha ele aqui, ó. Aqui embaixo, galpão. Espera aí. Aonde? Aqui, ó. Na grama? Aqui, ó. Do seu lado esquerdo. Ô, louco. Olha aqui. Ó, me derrubou ainda pra dar a mão. Ah, não. Ô, louco. Quantas vezes eu vou cair hoje? Pega a pistolinha aí que me dá umas pistolas. Pega a pistola. Ah, eu tenho. Eu tenho. Eu tenho? Aguenta aí. Vira aí. Vira aí, miséria. Tchau. Tchau, tchau. Tem um padrão aqui, mano Vou querer, mano Tá miadão Vou ter uma cor entre 3 pra baixo da cintura Vamos estourar esse barril Esse toque aqui é seu? Eu acho que não Esqueci de botar a skin na M4 Venceu o prazo da outra que eu tinha Não botei nenhum Vou botar aqui Eu quero a minha K47 A minha K47 ou a SK? Vai com 47 aqui Aí sim Não consigo mover esse botão Tenceador Coronha 2 Toque Vou botar 4x Esse toque aqui é o meu Cortei a K98 Batei um de K98 Não esculpe Que legal que é Agora Agora Tencem 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 Só 21 no vivo, cara Os caras tiraram os móveis De dentro dessa casa aqui Não dava para os caras se esconder no cantinho Por isso que pararam de coberar Tanto dentro das casas Estou sem gel Eu também O que é isso? O que é isso? Bora caçar uma treta Tá ficando já Tá dando sono já Fiz uma arma de root melhor Tô de espaço Eu tô de Ump Já tenho Tem gel Mochila 1 ainda Tem que achar pelo menos A mochila 2 Passaram aqui Já picharam até a parede dentro Coronel 2 SKS Já estamos fora da safe Vamos pegar em cima E aí E aí E aí E aí E aí 2 aqui também L4 deve ter celeiro e casa grande sempre tem faz 12 faz 12 embaixo lá na casa aérea tá ocupando skill já 3, 4 olha o correntinha 3 quer 3 dúvidas o louco não sobe um capa o cara aqui em cima também 2 capas na de lado de lado boa garoto vou ruchar nesse aqui 2 capas beleza tem o ultimo que desceu lá pra baixo ah não 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 tá certo o ultimo desceu aqui pra baixo calma aí não vai sozinho tá fora da safe a safe tá vindo não vai sozinho não foi tá Tchau. Quantos kills já? Cinco. Boa. Quatro. Dois. Faz mais três. Tem mais sete pra matar ainda. Três pra mim e quatro pra ti. Faz nove kills, tá bom. Alguém caiu na minha mina. Alguém caiu na minha mina. Um caiu na minha mina agora. Só caiu. Lá pra trás. Tem um capa dois aqui. Não sei como é que tá o teu capa. Morreu o cara da mina. Eu tô sem gel ou eu tô com gel? Tô sem gel. Tem cara ali embaixo. Tchau. 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 Ali embaixo atrás da cerca da tirolesa. Pega a tirolesa. Ele descendo lá no W. Não, não faz. Reza pra eles não ver nós agora. Nossa. Que safe é nosso, hein? Tô louco. Não improviso. Tem pistolinha? Tem. Vai. Mais um. Meu Deus. Não tem cara aqui nessa. Olha as costas que olha quem tá subindo. Não tem cara aqui nessa. Olha as costas que olha quem tá subindo. Sem gel, agora é osso, hein? Tô com ele. Tem nada. Tem nada. Tem nada. Tem nada. Tem nada. Tem nada. Eu dei um? Sim Foi negativo Foi dois Acho que esse ultimo aí ele deve tá subindo do lado pelo W Tanto faz, rela aí Para, tá parado Tá parado Ô louco Tem sola ainda? Tem Então manda aí né Aventou do tio e o cara aqui Aí tinha um dia, agora tamo rico É um só hein Quantos kill tu tá mesmo? Sim Então é desempate agora Fora Minha intuição é que ele vai tá atrás dessa torre aqui Minha intuição é que eu tomei um dano da prela Ele tá atrás da pedra aqui Ei, achou? Falei Ô louco Aí sim Intuição tá em dia